A turma do Danilo Tavares veio correr e comemorar o aniversário dele. No ano passado a gente já participou de uma corrida muito importante, hoje é meu aniversário e a forma que a gente encontrou para poder comemorar foi aqui, nessa corrida maravilhosa. A 12ª edição da corrida reuniu neste domingo cerca de 900 atletas. Eles chegaram cedo e bem animados. Não vai muito bem para nós, eu curei uma depressão com corrida, então hoje eu corro quase a dor. A senhora corre há quanto tempo? Ela tem 16 anos. Você também gosta de correr? Há quanto tempo você pratica essas corrida? Junto com essa moça, 16 anos. A largada aconteceu às 7 da manhã em ponto, nos percursos de 5 e 10 quilômetros individuais nas modalidades feminino e masculino e atletas com necessidades especiais, como seu divino Matias e Bruno, ambos com baixa visão. Vou correr os 10, eu e minha guia. Qual que é o papel da guia nessa corrida? Seus olhos do atleta, né? Então, tudo que vem pela frente eu tenho que ir falando para ele para não acontecer nenhum incidente. Tem um mês que eu estou treinando, começando agora. Como que você acha que vai ser o desafio? Ah, vai ser difícil, mas nós estamos prontos para enfrentar. Qual que é o papel do guia nesse momento, principalmente para o Bruno, que já está começando agora? O papel, eu acho, o grande papel é estimular, é fazer com que a gente tenha, de fato, um esporte inclusivo, que todo mundo possa participar e que o esporte dê esse recado, que faz bem para todo mundo. Mais do que esporte, é superação. Os primeiros atletas dos 5 quilômetros de corrida começaram a chegar em 16 minutos. Atletas, veteranos e novatos, motivados pela paixão, da saúde e o esporte. Na chegada, muita emoção. Eu tenho 51 anos, eu corro, assim, por amor à corrida e pela saúde. E essa foi a minha primeira chegada com a faixa. Eu estou muito emocionada. E eu estou muito feliz, porque eu estava tentando fazer um tempo e não estava conseguindo abaixar, abaixar, abaixar. Hoje eu consegui. Valeu a pena. Valeu a pena. A Food Room é sucesso em todas as edições. Uma parceria da TV Record Goiás com a República da Saúde. Além de promover qualidade de vida e bem-estar, os participantes são recebidos com um banquete gastronômico. Uma variedade de comida e bebida para quem completa o percurso. Um pós-prova que dá gosto. Nós temos hoje 10 ilhas gastronômicas aqui, onde a gente tem desde bolachas, saladas sem glúten, por exemplo. Nós temos até um choppinho também. Nós temos hambúrguer feito na hora. Uma ilha de padaria, ilha de cafés, café gelado, açaí com granola e muitas outras coisas aqui esperando o nosso atleta. No final, aquela massagem para relaxar. Esse ano o evento trouxe uma novidade no campo da sustentabilidade, sendo a primeira corrida carbono neutro, para ressaltar a importância de cuidar do meio ambiente. Estou perdido de completar minhas 500 medalhas. Na hora que eu completar minhas 500, eu vou dar o pontapé inicial para mil. É muito bom. Corrida é saúde e amizade. Galera, vamos lá, vamos fazer atividade física. Atividade física é saúde, é qualidade de vida. Levanta da cama, venha comigo, venha caminhar. Vamos lá, desistir jamais.